Foram presos em casa Gabriel Schroeder, mais conhecido por anão de 22 anos. Segundo a polícia, ele é responsável por abastecer grande parte dos pontos de tráfico, além de praticar roubos e furtos. A namorada dele, Suellen Cristina, também foi detida. Eles foram presos em flagrante com 300 gramas de maconha, 46 gramas de cocaína e ainda objetos de roubo e receptação. Na casa do primo dele, Jefferson Schroeder, também foram encontrados vários produtos. Outros suspeitos estão sendo procurados. Segundo a polícia, o grupo agia com violência na região. Mas há sim relatos de que houve punição a outras pessoas que não se adequaram ao método deles, com o arremesso de água quente na face, com o corte de cabelo de mulher. Nós temos esses relatos. Obrigado. 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 Obrigado.